Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. O último review vídeo feito no ano passado foi o do Pepe Van Winkle, que é aquele charuto que além de ter fumos defumados, os fumos também são envelhecidos em barris de bourbon. Eu também fiz mais dois reviews durante o tempo do canal de charutos com sabor de bourbon, também não sabor de bourbon, mas envelhecidos, com fumos envelhecidos em barril de bourbon, um da Perdomo e um da Camacho. E fiz um review também de um cigarro da Arturo Fuente envelhecido em barril de conhaque. Além disso, uma semana, dez dias atrás, eu vi um vídeo do Tim Swanson, que tem a Cigar Daily, ele faz muitos vídeos, tem um canal no YouTube também, ele faz inúmeros vídeos, a produção dele é enorme. E ele tem uma loja, então ele promove a loja e tudo mais, mas de vez em quando ele faz uns vídeos super interessantes. Ele fez um sobre esses cigars que passam, que alguns fumos passam por um envelhecimento, entre aspas, dentro de barris de bebida. Então eu resolvi fazer mais um agora com essa mesma temática. Meio que para fechar o ciclo, não quer dizer que eu não vá fazer mais sobre, fazendo mais review de algum cigarro que tenha o envelhecimento em algum barril de bebida, mas eu escolhi fazer esse aqui hoje, que é o Camacho Nicaraguan Agent. Ele é um cigarro no formato robusto, 5x50, com um wrapper equatoriano de sementes habano. Ele tem um binder Negrito San Andrés do México, e bind e fillers da República Dominicana, Honduras e Nicarágua. Ele é muito parecido em termos de band, de design gráfico, com o American Barrel Agent, que é o Camacho com sabores de bourbon. Então ele tem aqui, exatamente, as cores são muito próximas, a band é negra também, predominantemente com a cor preta, com alguns detalhes, as cores, o escrito. Aqui é bem avermelhado no Bourbon Barrel Agent, é mais a laranja, que a cor talvez se aproxime mais do Bourbon. E aqui embaixo tem também, falando que ele é Extra Old Nicaraguan Corojo Rum Barrels. E Nicarágua, é muita informação na band, aqui tem o escorpião da Camacho e tudo, e umas outras informações que ele é na tecnologia Power Band, eu vou falar disso durante o vídeo. Mas vamos lá, vamos, vou tirar a band do pé para a gente acendê-lo. Ok, vamos cortá-lo também, né? Apesar de ter gente que acende o charuto antes de cortar, não sei se todo mundo sabe disso, tem gente que vê benefícios nisso. Eu, para ser bem sincero, nunca fiz, não tenho a menor ideia se é alguma coisa positiva ou não. E nem pensei para ter uma, teoricamente, tentar entender o que é que pode significar isso. Mas vamos lá. Vamos acendê-lo aqui e ver qual que é o que é que ele nos oferece. Eu vou ter que tirar o óculos, porque esse óculos não está funcionando de perto. Terrível. Agora está melhor. Estou vendo melhor sem óculos. Como eu falei, um dos fumos do binder, do filler, é o fumo nicaragüense Corojo de Esteli. Esse fumo que é o que passa pelo processo de envelhecimento no barril de rum. Fluxo muito, muito, muito aberto. Passando muito vento junto. Podem ver muita fumaça. Agora, no segundo draw, já ficou um pouco melhor, em termos de... Bom, eu estava falando o seguinte, o fumo nicaragüense, que tem no filler dele, que é um Corojo de Esteli, é o fumo que passa pelo processo de envelhecimento no barril de conhaque. Segundo o marketing da Oettinger, a Davidoff, a S-A-A-I-D, esse é o nome da empresa, que é a dona da marca Camacho. Dentre outras marcas, inclusive a Davidoff Zeno, a Griffins, Avo, Cusano, tem várias. Ele, segundo o marketing dessa empresa, os blenders da Camacho procuraram os exemplares mais adequados dos barris de bourbon nicaragüense da marca Flor de Cana, que foram usados. E o que eles pesquisaram para achar, quais foram os critérios para se escolher este ou aquele barril? A umidade que o barril tinha no momento e ele proporcionar para as folhas de charuto e o tempo que estes barris tiveram o líquido rum dentro deles. E eles escolheram os que tinham aproximadamente 25 anos de uso. E os fumos foram colocados lá por cinco meses, que é o tempo de envelhecimento dentro destes barris. E essas informações a gente tem que tomá-las como informações verdadeiras, obviamente. E o sabor é um sabor único. É bem doce, e é um doce que é, sabe, calda de pudim de doce de leite? Que é um açúcar queimado, é mais ou menos isso que eu estou sentindo aqui. Tem uma textura na língua, como se fosse aquela pontada das agulhas, nossa, a fumaça é tanta que eu estou quase engasgando. Mas não é pimenta ainda, ou nunca, não vai ser pimenta, não sei. Um finish logo, bem, bem, bem diferente o charuto. É, agora continua doce. Eu não sou um bebedor de rum, eu não sei dizer as características do rum. Mas ele tem um sabor único, que eu nunca senti em outro cigarro. E essa picância na língua está acentuando mais, está mais intensa do que nos primeiros rós. Vou fumar um pouco mais, já já eu volto para a gente ver se, o que que vem além dessa doçura também, dessa doçura queimada que eu mencionei. Até já! Já estou bem no meio do primeiro terço aqui. Vocês podem ver, está saindo muita fumaça. O draw continua muito aberto. Tem que tomar cuidado para fumar. Aquela fumada longa, aquela puxada longa e com pouca intensidade para esse charuto aqui é fundamental. Ele não está esquentando e está indo muito bem. Em termos de sabor, ele é um charuto, é único para mim. Eu nunca tinha fumado nada parecido. Como eu disse, eu não sou nenhum experto em um, mas dá para sentir esse açúcar que eu falei. Lembra um pouco da cachaça. Tem uma semelhança à cana, o sabor do açúcar de cana ou da cana que tem na cachaça. Me lembra, alguma coisa me remete àquilo, tá? Eu não sei associar isso ao rum, propriamente dito. Agora, aquela especiaria definitivamente é a mesma sensação do cinnamon, da canela. Desculpa. Não é pimenta, não tem gosto de pimenta, não tem sabor de cinnamon, de canela também, mas aquela ardência na língua. E é curioso, é que ocupa a língua toda. Eu sinto até abaixo, debaixo da língua, eu sinto uma coisa assim também, na parte de baixo da boca. É muito, muito diferente, muito interessante. E essa doçura vem acompanhada um pouco de madeira também, que era esperado. Eu não sei se os barris são de carvalho, que madeira que eles armazenam o rum lá na fábrica, né? Na flor de canha, ou de cana. Mas tem um sabor de madeira também. Nada muito complexo até agora, mas são basicamente essas três sensações que eu consegui perceber. E eu esqueci de dizer, no início, esse charuto foi produzido, iniciaram a produção dele em 2017. Logo depois que foi feito o American Barrel Aged, que é envelhecido em bourbon. Então eu vou continuar fumando mais um pouco, e já já eu volto com mais informação e as minhas opiniões sobre os sabores desse cigarro. Até já! Um update aqui inesperado, que eu não estava contando, mas eu tenho que falar para vocês. O que vocês podem ver aqui, andou muito pouco, eu fumei muito pouco. Deu o quê? Talvez uns 5 draws, não mais do que isso, desde que eu desliguei a câmera da última vez. E houve uma mudança significativa nos sabores. Aquela canela na língua, aquela sensação, não era sabor, diminuiu muito, muito, muito. E o sabor de couro que veio agora superou o da madeira. Agora, o couro é o predominante, é o sabor dominante na fumada. A queima foi perfeita até agora. Eu vou até colocar uma foto, estava muito bem. Agora, deu uma pequena ondulada, não está reto a linha de queima. Vamos ver se vai precisar de retocar ou não. Mas, principalmente, essa modificação no sabor de couro. E o retrohale está dando muito a madeira. E não é um finish muito longo, nem do retrohale, nem do draw. Mas é um finish que é legal. Não é muito longo, mas também não é muito curto. Nada de chamar atenção para esse ou para aquele lado. Mas a mudança no sabor, que eu achei que valeu a pena vir falar dela. Então, eu vou fumando aqui até na parte da band, vamos ver o que acontece com essa queima e se os sabores mudam novamente, né? Daqui a pouco eu volto. Eu já vou logo de cara tirar a band, porque já está quase queimando a band. E deixa eu ver aqui se ela vai sair. A primeira saiu sem problema nenhum. Acredito que essa aqui também não vai danificar o charuto. Não é sem. Fácil, fácil, ainda bem. Eu vou agora mostrar uma foto das duas bandas. E vocês podem ver a quantidade de informação que tem nessa banda. Não é comum a gente ver isso nos charutos não cubanos. Nos cubanos menos ainda, né? Já que as bandas dos não cubanos são muito mais detalhadas e tudo. Não sei se vocês conseguiram perceber aí, na foto, que aparece na pequena. Acho que nas duas, na verdade, aparece. É, nas duas. Escrito Power Band. E eu não consigo ler o que está escrito aqui, muito pequeno. Mas o que é esse Power Band? Power Band é uma tecnologia, entre aspas, que a Camacho diz que desenvolveu, que usa em alguns charutos, a partir do charuto que chama Power Band mesmo, o nome dele. Se não me falha a memória, alguma coisa parecida. Que é um sistema de se enrolar os charutos. É chamado de accordion, em inglês. Que é a accordion, né? A sanfona. Accordion, accordion, não sei. Accordion ou sanfona. Pronto. Vamos falar assim que fica mais fácil. Que é o seguinte, as folhas do filler são dobradas com as extremidades para dentro. Tá certo? Ela leva uma dobra para cá, outra para cá. Eles fazem isso com as quatro, cinco, seis folhas que tiver no filler. E depois eles seguram esse grupo de folhas pelas pontas e fazem isso com ela. Como um accordion. E você vê as folhas arqueando e esticando. Então, esse é um sistema de enrolamento que favorece o draw. Permite a passagem da puxada, do ar que você está puxando, muito mais facilmente. O charuto não vai ter um draw apertado ou entupido, como às vezes acontece. Claro que a habilidade do enrolador também conta muito nesse ponto. Mas uma pessoa que está enrolando com essa técnica da sanfona, do accordion, ela sabe o que ela está fazendo quando ela põe na mesa e rola as folhas para enrolar no binder. Nesse ponto, o binder é que vai interessar. E esse sistema também é um sistema que imita, de certa forma, o entubado, que é o tradicional cubano, que dá um draw bem legal, um draw praticamente perfeito. Mas ele dá uma produtividade melhor que a do entubado. O entubado, segundo as fábricas, uma pessoa experiente, habilidosa, consegue produzir de 100 a 150 charutos por dia. Quando que no sanfona, eles conseguem produzir de 200 a 250. Então é interessante para a fábrica isso. E esse sistema de accordion também explica o draw muito solto nesse caso aqui. Como eu cortei, se eu tivesse furado, talvez eu ia minimizar os efeitos desse... Minimizar a abertura do fluxo, vamos dizer assim, a facilidade. Ia ficar um pouco mais resistente e melhor. Mas vale dizer que, sozinho, esse fluxo se corrigiu. Ele agora já está com o fluxo bem... Oferecendo uma pequena resistência, que é legal. Fica, pelo menos para mim, é uma puxada mais agradável. E a gente não precisa se preocupar tanto com a possibilidade de esquentar demais a brasa. Um fluxo perfeito. Ah, outra coisa que eu quero lembrar também, vale a pena falar. Eu falei no bloco passado que estava queimando irregular. Depois que a primeira cinza caiu, ele consertou automaticamente. Quer dizer que o processo de accordion está dando para o usuário todas as vantagens que ele, teoricamente, foi criado para oferecer para a gente. Que é uma coisa muito útil aqui. Quando você compra um charuto e você quer ter tudo funcionando muito bem, certo? Agora, em termos de sabor. Pequenas, não houve uma alteração como houve da vez passada, que eu vim falar sobre. Mas aquele couro abaixou um pouco. Ou praticamente, eu não estou percebendo ele em todos os dross, pelo menos. E tão evidentemente como estava antes. E a madeira continua predominando. Agora, voltou a predominar, na verdade. Esse aqui é o termo certo. E ela está muito mais no retrohale também. Continua aquela doçura meio queimada, que fica, principalmente quando a fumaça está na boca. Mas depois, no finish, está ficando um sabor mais de café amargo. O café, eu não estou muito certo. Não posso precisar café. Mas alguma coisa amarga. Talvez possa ser um chocolate, alguma coisa vinda do rum. Mas tem um amargor no final. No finish fica amargo, mas vai diminuindo. E não é um amargo que chega a incomodar. Não é nada a mim, pelo menos. Eu gosto, eu recebo bem os sabores amargos que o charuto oferece. Sempre associando, sempre bem associado com café ou chocolate. Nesse caso aqui, não está claro de onde ele está vindo para mim. Mas é um amargo interessante. Zero na língua, nenhuma sensação daquela canela. Agora, uma doçura. Dá para sentir exatamente daquele queimado mesmo. Uma doçura daquela cauda que eu mencionei. E isso, e agora a madeira. Eu não fiz o retro rail, mas mesmo assim eu estou sentindo a madeira. Então vamos continuar aqui. A gente, acho que pelo menos mais um update. Eu volto para compartilhar com vocês. A cinza caiu no lugar certo agora. Bom, chegando aqui já no final do charuto. Então, primeiro falar o seguinte. Ah, o fluxo dele está ótimo. Ele se corrigiu perfeitamente, sem nenhum problema. Está indo muito bem. Não teve nenhuma, opa, sujou aqui agora. Não houve nenhuma dificuldade em relação a isso. É muito legal o charuto se corrigir assim. Em termos de queima e de fluxo. Então, gente, eu queria falar, começar a falar agora nesse bloco. Sobre essa ocorrência tão grande de charutos que passam por um processo de, eles chamam de envelhecimento em barris de bebida. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando a gente pensa em termos de tempo para se envelhecer fumos, a gente tem que pensar em termos de anos. Não existe um envelhecimento que ocorra em meses. Um charuto, um fumo envelhecido, ele tem que envelhecer por alguns anos. Sei lá, a partir de cinco anos, três anos, alguma coisa assim. Menos do que isso não é um envelhecimento. E esses fumos que são tratados em barris de bebida, eles ficam lá dentro por alguns meses, no caso desses cinco meses. Então, na verdade, o que acontece dentro do barril não é um envelhecimento, e sim uma segunda fermentação. Às vezes pode ser até uma terceira fermentação. Eu não sei aí quem já se lembra das aulas de química, vai lembrar de uma coisa chamada CNTP, que quer dizer, que significa Condições Normais de Temperatura e Pressão. Qualquer reação química é alterada, o tempo da reação é alterado quando essas condições se alteram. Você se lembra que no vídeo do Pepe e Van Winkle, eu falo que os fumos são colocados nos barris de bourbon dessa marca e são prensados por uma prensa hidráulica. Tem até a foto. Na foto, a prensa nem é hidráulica, na verdade. Mas essa pressão altera a CNTP daquela reação química que está acontecendo ali dentro do barril e diminui o tempo necessário para que a reação ocorra da maneira que se deseja que ela ocorra. E o que acontece nessa reação que afeta os fumos? Aquela relação de umidade, de sabores da madeira, da bebida e do tabaco, elas se misturam e criam um novo sabor que é adicionado à folha de tabaco. É isso, na verdade, o que acontece no que a indústria chama de envelhecer os fumos dentro do barril. É, na verdade, como eu disse, uma fermentação. E ela adiciona sabores, sim, mas não necessariamente... Desculpa. Não necessariamente adiciona os sabores daquela bebida que está em questão. Porque, na verdade, o que vai adicionar o sabor da bebida é um outro processo chamado de infusão. Aí é uma outra história. A Gurka usa isso muito nos cigars dela. Com conhaques envelhecidíssimos, franceses e tudo mais. E é uma outra história, completamente diferente. É um outro marketing que o pessoal usa de maneira distinta, um do outro. Essa segunda fermentação, ela acontece muito nos barris de bourbon aqui nos Estados Unidos. Por dois motivos. A primeira, a disponibilidade de barris no mercado. E a segunda, a aceitação desses charutos pelo mercado americano. Porque o bourbon é o whisky americano. E isso desperta um pouco o patriotismo americano, que é altíssimo. Então, as pessoas acabam aqui fumando um cigarro que foi envelhecido, entre aspas, nos barris do bourbon daqui. Isso é uma coisa que facilita muito a venda do charuto. E a segunda coisa é o seguinte. O segundo motivo é o seguinte de se usar barris de bourbon. As destilarias, para fazerem uma bebida que seja chamada de bourbon... Deixa eu só fumar aqui. Ela tem que envelhecer essa bebida num barril de carvalho, tostado por dentro, novo. Que nunca foi usado. Senão, se pode reutilizar o barril aonde ficou o bourbon. Então, uma vez que é feito um lote naquele barril e é retirado e engarrafado, aquele barril não pode ser mais usado como bourbon. Para bourbon. Esses barris, então, têm que achar uma outra vida. Então, uma dessas utilidades, uma das utilidades encontradas para o barril de bourbon usado é fermentar tabaco. Ele é usado também para tabaco de mascar, tabaco de cachimbo. Então, tem uma utilidade enorme. Diz que um barril de bourbon usado tem uma vida que vai para mais de 50 anos depois. No final das contas, e se a gente ver muito por aqui, o barril é cortado no meio e você tem dois vasos, onde as pessoas plantam, fazem hortas, põem flores e tudo mais. Eles se tornam um objeto de decoração, mesa. Tem uma série de utilidades. Então, a gente entende o porquê dessa inovação na indústria. Na verdade, é uma criação, uma nova utilidade para um produto que está ali e precisa de ter uma finalidade comercial. É legal saber disso também. Eu, pelo menos, gosto e estou compartilhando com vocês essa informação. E em termos de sabor, vocês podem ver, o fluxo continua perfeito. Ele se corrigiu sozinho o tempo inteiro. Por incrível que pareça, ele não esquentou ainda. Olha, está muito pequeno. E aqui, a cherry dele, a brasa, não está esquentando em nada a minha mão. Então, o sistema de sanfona funcionando maravilhosamente bem. Os sabores agora no final, na verdade, tem um sabor só que está predominando, que é o de madeira. Tem uma doçura ainda. O tempo inteiro ele foi doce. Aquele amargor que eu estava sentindo, não estou sentindo mais. Mas o finish agora é pura madeira e bem mais longo do que estava perdurando por muito mais tempo do que estava antes. Então, é um charuto com uma complexidade legal, razoável e com algumas transições. Até em alguns draws, depois da band, eu senti pimenta nos lados. Agora, eu senti em dois ou três draws e não senti mais. Não sei por que exatamente disso. Talvez algum pedaço de folha que estava ali, que deu essa sensação, mas que desapareceu por completo. Está certo? Então, essa era isso que eu queria falar sobre esse charuto envelhecido num barril de rum nicaragüense chamado Flor de Cana. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo, se acharem legal. Sintam-se à vontade para compartilhar nas redes sociais de vocês. E se você está assistindo pela primeira vez ou então já é um espectador mais assíduo do canal Mr. Charuto, não deixe de assinar o canal, que é uma forma também de prestigiar o projeto. Está legal? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Fumem bem! 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 Fumem bem!